A pressão diminui o espaço e o defensor do São Paulo erra o espaço e diminui o campo. Tá meio confuso ali a sua defensa. Arriscou bonito o Jadson! Golaço! Jadson! Golaço do São Paulo! Golaço do São Paulo! Dominou a bola, subiu e encheu o pé direito. Sensacional! O gol de Jadson! Aquele domínio que a bola sobe, fica no jeito. Ó, subiu. Arriscou. E mandou um chute indefensável, caríssimo. Pra vibrar e vibrar muito. Mourici, toda a torcida do São Paulo com direito apenas. O Aloysio é um exagero. Golaço de Jadson, camisa 10! O Atlético Paranaense abre o placar contra o Grêmio em Curitiba. Olha a bobagem da saída de bola do São Paulo. Acha-se do empate! Gol! Uribe! Gol do Nacional de Medellín! Conseguiu o Cárdenas! O passe, Paulo Miranda, Rogério e Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio errou. Trabalhou bem o Cárdenas e fez o gol, Uribe. Agora, é um erro que pode ser colocado na conta individual, mas é um erro coletivo. A própria bola do Rogério é duro. Dava pra sair, mas... Ah, mas eles estão fazendo isso desde o começo do jogo. Olha lá, ó. Desde o início da partida. Ele dominou mal, percebeu a chegada. O São Paulo tá fazendo essa saída de bola complicada, tá colocando dificuldade. Eu já tinha falado que o problema tinha que tomar cuidado com essa saída de bola. A defesa do São Paulo vem tomando gols. As últimas sete partidas, o Ademilson. E participou de sete dos dezesseis gols que o São Paulo fez nesse período. De sete. Vai pra comprasse a descanteio, Douglas. Já, já tem Ademilson. Agora a bola lá. Área, o segundo. Gol! Gol! Antônio Carlos! Gol do São Paulo! Esse é o zagueiro que pode ser chamado de artilheiro. Ele tá sempre presente na área. Nessas bolas ele se movimenta bem, ele se coloca bem. Ele fica ligado a um toque no meio do caminho do Rodrigo Caio. E a presença do Antônio Carlos. A defesa sai. Ele chega. Fica livre pra tocar de cabeça pro fundo do gol. Antônio Carlos, camisa 4. O torcedor vibra. O São Paulo fica mais aliviado. Comemora. Antônio Carlos, camisa 4. Quem sabe? Se ele fizer um gol hoje, ele se iguala ao Luiz Fabiano com o artilheiro do time da temporada. Não pode andar mole como deu agora. Errou o Antônio Carlos! Gol! 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 Duque! Gol do Atlético Nacional de Medellín! Ganhou o gol o atacante Duque, que entrou justamente no lugar do Uribe que fez o gol. Toque de cabeça do Antônio Carlos, meio pro companheiro, meio pro Rogério, fraco pro Rogério, forte demais pro Paulo Miranda. E aí o Duque ficou com o campo todo pra correr e o gol pra marcar. Dois a dois. Rick salvou o gol agora, porque ele tava em condição de fuzilar como bateu e bateu forte na bola. Mais um escanteio pro São Paulo, Osvaldo. Lá vai ela, cobrança aberta. Subiu, tocou de cabeça! O gol! O gol! O gol! Antônio Carlos! Gol do São Paulo! Nessa ele não ficou esperando. Ele foi lá em cima e que testada bonita pro fundo do gol! Cabeçada clássica, né? Lá em cima faz o movimento, toca no canto indefensável! O personagem do jogo, Antônio Carlos! Fez o segundo! Deu o gol de bate! E desempata de novo o jogo do Morumbi! O camisa 4, o zagueiro artilheiro faz o segundo dele! O São Paulo tá na frente! Pô, acho que agora não dá mais pra ter susto, hein, casagueto? Não dá mais pra ter susto, hein, casagueto?